Hoje é dia 5 de abril, são meio dia 26 e eu tô esvaziando meu quarto, que eu vou começar a fazer a pintura. Não com essa roupa aqui que tá bem bonitinha, eu vou trocar de roupa também, mas tô esvaziando meu quarto aqui. Eu preciso tirar tudo do quarto, né? Tudo. Qualquer coisa que você deixar, com certeza vai ser respingado de tinta. Eu preciso tirar tudo do quarto, inclusive cama, porque eu não sou um profissional que pinta coisas. Então vamos proteger meus pertences, não é verdade? Fazendo com que eles fiquem fora do quarto, vai ser com certeza todo respingado de tinta. Se você resolver fazer isso em casa, faça isso também, tire tudo do quarto, pra o quê? Garantir que vai ficar tudo limpo, entendeu? Você não precisa correr esse tipo de risco, é muito... Desnecessário. Muito grande, desnecessário. Eu acho literalmente que a Duvelina nunca tinha subido ali. Duvelina, o que você tá fazendo aí? Quer me explicar o que que te levou depois de quatro anos a subir nesse... Nesse móvel? Hein? Posso saber? Vai. Ó, viu? Mantenho muito mais o controle. Ai, eu tiro a boca. Será que eu vou tomar mais tinta logo? Não sei, não tenho a menor ideia, na verdade. Não, acho que tá bom, acho que tá bom, porque senão você não vai conseguir escorrer o rolo ali do tipo de coisa. É, que você vai precisar abrir já já pra botar mais coisa assim. Agora eu sujei a água. Cuidado que esse troço aí vai respingar pelo dia. Eu preciso diluir a tinta, entendeu? Que eu não vou fazer com a tinta pura. Eu usei o pincel. Olha só que genial. E aí eu acho que tem que misturar até ela estar bem homogênea. Agora ali diz 10 partes de tinta pra duas de água. Você acha que já foi? Acho que já. Acho que já. Olha a Duvelina, a questão de pintura. A Duvelina é droguinha, isso sim, ela tá pelo cheiro. E o lance aqui segue sendo aquela história que o Felipe falou outro dia no vídeo e que eu também já mencionei, de você fazer o que quer e foda-se os outros. Porque eu hoje acho que eu trato as mudanças no meu quarto, na minha vida, tipo eu tratava a cor do meu cabelo na época em que eu tinha cabelo colorido, eu só decidi ir lá e fazia. Eu só na teoria que é melhor você se arrepender de ter feito do que não ter feito na maior parte das vezes. Então eu vou pintar o meu quarto e aí se ficar cagada eu penso que eu vou fazer. Mas eu tenho teorias que não dá pra ficar tão cagada assim, entendeu? Eu fiz essa parede de cimento queimada aqui, inclusive eu vou aproveitar pra deixar o card aqui em cima, pra vocês verem que eu tenho um talento nato, entendeu? Talvez se eu decidi pintar o teto, fique um pouco demais. Mas vamos acompanhar o desenvolver dessa história. E aí ontem eu também comprei esse negócio que é específico pra pintura. Eu sei que dá pra usar um rabo de vassoura, mas eu já não sou profissional. Então assim, isso aqui eu viro ao contrário e ele não cai, sabe? É um contrato de cidade pra você que tá fazendo um café, a gente melhor, né? Melhor. Eu vou voltar muito molhado, cara. Não, vai devagar, senão pode deixar a lavoura em empolgação. Agora talvez você devia ter desenvolvido uma estratégia mais coerente, em vez de só começar estar no meio e sair espalhando. Música Enquanto a Isabela tá pintando o quarto aqui, eu tô resolvendo umas coisas de trabalho aqui, tô segurando um pouco a onda enquanto ela tá pintando ali. E aí, hoje a gente tá os dois meio corridos e meio sem tempo. Então essa pareceu a oportunidade perfeita pra testar um pequeno presente que a gente ganhou essa semana. Lembra desse vídeo que tá no card aqui em cima que a gente foi lá no Café Recorte comer um PF orgânico, comer um hambúrguer e tal? O que rola é que as refeições vêm congeladas nesses saquinhos aqui. E aí você pode descongelar no micro-ondas ou em banho-maria, tipo eu tô fazendo aqui porque a gente não tem micro-ondas. Então aproveitei que hoje a gente tá aqui meio corrido e que a gente provavelmente ia almoçar só qualquer coisa, se não tivesse isso aqui, pra testar. E aí fica cinco minutinhos ali na água fervendo, depois é só cortar o saco e botar no prato. E aí ele fica com essa cara aqui. Você quer nhoque de mandioquinha ou nhoque de batata doce colorida? Batata doce colorida. Espalha aí, Paul. Eu quero um pouco de espinafre. Branco com espinafre? Eu preciso de uma. Com suas impressões na cara do prato. Achei que tá bonito. Eu sempre acho que é impossível que fique o nhoquinho que foi congelado inteiro, mas ele tá inteiro realmente. Então, mas o seu tá mais desfeitinho. Acho que tem a ver com o tipo do nhoque mesmo. Porque nhoque é um negócio que é difícil de congelar, ainda mais se a proposta é ser um negócio sem muito glúten e tal, a chance é de que tenha mais batata do que qualquer outra coisa. E o seu, depois do tempo que tinha na embalagem, ainda tava meio congelado no meio. Ah, mas aí tem que ficar de olho. Mas só deu pra ver depois que eu abri. Aí eu tentei botar de volta no saco e voltei e tal, e é isso aí. Aí agora é o review que realmente importa. Essas coisas de comida que vem congelada também é você ir pegando a manha de esquentar. A gente, por exemplo, que nunca coloca nada na geladeira, não sabe. Mas, por exemplo, minha mãe, ela esquenta um monte de coisa em casa, então ela saberia. Vou provar, tá? Acho que tem que avaliar dois quesitos, basicamente. O primeiro é se esquentou, e o segundo é o gosto. Tá quente. Tipo, a bordo já não tá quente, mas é porque eu devorei. Cara, é só batata. É muito bom. É muito bom mesmo. E o molho tá muito gostoso. É branco, né? É branco, mas é vegan. Aham. Mas é molho branco. É. O molho tá maravilhoso, tá muito bom. Eu amo o molho branco com espinafre. E o nhoquinho, ele tá quase só a batata, o que é muito maravilhoso. Eu não sei se é literalmente só a batata, mas é quase. Tá muito bom mesmo, tá muito gostoso. Límpido. O seu é? O meu é molho ao sugo com shimeji e lentilha. E mandioquinha, né? E nhoca de mandioquinha. O nhoca de mandioquinha também parece que é só uma mandioquinha, assim. E o molho tá muito bom. Tudo muito bom. Bem caseirinho, não parece comida artificial. O sucesso poderia ter sido feito agora. Oi, as meninas. Todos os links... Todos não, né? O site e o Instagram, que são os mais importantes, do lado de casa, estão aqui na descrição do vídeo. Esses pratinhos aqui, não tenho certeza de avontar lá no site, pelo que eu entendi, mas acredito que sim. Então, vale a pena ir lá e dar uma olhada. Fiz a primeira demanda das duas paredes e agora eu preciso pintar a porta. Só que a porta precisa ser pintada com esse esmalte. Ó, é um esmalte acetinado que não é tinta comum, porque senão não pega. E aí, enquanto a primeira parede que eu terminei de pintar termina de secar, eu vou aproveitar pra pintar logo a porta, porque ela também vai precisar de duas demontes, provavelmente. Aí eu tô trancada aqui, olha só. Eu pedi pro Felipe tirar uma maçaneta por fora, que aí fica menos coisa pra eu dar conta na hora que eu for pintar a porta. Então, vamos fazer isso. É importante dizer que, logicamente, como a porta é muito menor, eu pus muito menos tinta no prato pra fazer essa porta do que pra parede toda. Pode parecer que vai ficar uma merda agora, mas eu sinceramente espero que melhore, porque eu também tô achando um lixo. Mas eu acho que na porta, pelo menos, eu vou ter que dar três demão. E o certo, na verdade, seria eu ter lixado essa porta, mas eu tava com preguiça. E aí, agora eu vou começar a dar a segunda demão aqui, já jázinho. Ouça alguma música enquanto faz qualquer uma dessas coisas, porque é muito chato fazer isso em silêncio. E agora eu vou, basicamente, preparar mais tinta e passar a segunda demão, orando aos céus pra que ela seja suficiente, mas duvidando que será. Eu sigo muito em dúvida se eu vou ou não vou pintar o teto de preto, mas eu tive uma ideia. Eu cheguei à conclusão que pode parecer óbvia, mas que eu ainda não tinha parado pra pensar, que é. Uma vez que eu pintar o teto de preto, ele não poderá ser despintado, porque tirar a tinta preta é um inferno. Então, o que eu decidi fazer é, basicamente, deixar ele assim por enquanto. E aí, se eu encher o saco depois, eu pego a tinta que sobrou, que já tem tinta, inclusive, e pinto o teto de preto, e aí vai ser mais uma mudança no quarto. Como o meu quarto não é um quarto cheio de coisa e não dá tanto trabalho, assim, tirar as coisas daqui, eu acho que é tranquilo deixar ele assim. Agora, o que eu preciso fazer é pintar essa porta aqui do lado de dentro, porque eu também ainda não fiz isso. Ou seja, eu já tô começando a enrolar o que não é lá muito bom, não é mesmo? E pro lanchinho da tarde, pra sustentar quem pintou uma parede a tarde inteira, temos um omelete com os queijinhos que a Isabela trouxe de Minas. E agora que a parede já tá bem seca, o que eu preciso fazer é remontar o quarto. Eu vou começar colocando a cortina, mas antes eu vou dar uma aspirada aqui pra aproveitar que já tá tudo livre e deixar o quarto bem limpinho pra ficar bonito, né, pessoal? Ficar bonito. Cortina colocadíssima e minha cama voltou pro lugar já. Os gatos ficam muito felizes de quando... não sei o que acontece, eles só ficam muito felizes nessas situações. Trouxe meu edredom de volta, coloquei aquilo ali que é a minha mesinha de cabeceira no lugar, mas eu acho que eu vou mudar isso aqui. Agora eu fiz isso... Uhul! Enquanto eu não decido o que eu vou fazer de fato com esse canto, eu quero colocar algumas coisas douradas, vou ver como que eu vou colocar meu espelho de volta e essas coisas, mas enquanto isso não acontece, eu fiz esse espacinho aqui pro quarto não ficar tão vazio e ele fica parecendo um... não sei. Eu achei muito bonitinho o jeito que tá. Aí eu coloquei as plantinhas, empilhei alguns livros aqui e essa cadeira que já tem aqui em casa, só que ninguém usa, eu pus o abajur em cima pro quarto ficar um pouco mais iluminado do que antes. Essa semana, semana passada, na verdade, eu fiz uma pizza que só apareceu no stories do Instagram. A gente fez o resto da massa que eu tinha congelado, mas também não apareceu direito no vlog. Ah, é verdade. Mas, se você quiser ver essa receita feita por mim aqui nesse vlog, você pode. É só comentar aqui embaixo, perguntar se você quer. Tá bem linda. Então a gente vai comer essa deliciosa pizza, caseiríssima. Eu estou, exato. Merecida pra quem pintou uma parede inteira hoje. Duas. Duas paredes inteiras. E ficamos por aqui. Tchau e até amanhã. Top da top? Oi, Duvelina. Hoje você está subindo nas coisas, né? O que está rolando? Subiu e não consegue descer? Vamos precisar chamar o corpo de bombeiros pra resgatar o gato em cima do colchão? O Ferenate vai subir também, ó. A petiga está lá atrás também. Tem que conseguir subir, Ferenate. O colchão é fácil até pra escalar com as unhas, pô. Ele vai com medo, eu acho. Ele está sem saber como é o que dá. Ó, ele vai agora. Vai, Feres. Vai, Feres. Yes! Meu Deus, ele falou quase direto. Acrasou, Feres. Fechugas. Acresou, Feres. Fere. 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 Tchau!